Estou aqui no 11º Distrito Policial, aqui na Pissarreira, com o Tenente Monteiro, da Rony. Tenente, a respeito desses rapazes que foram presos aqui, eles furtaram, chegaram a furtar ou tomar de assalto esse veículo que está apreendido aqui? Por exemplo, esse Voyage aqui, ele foi de ontem, eles tomaram esse Voyage, certo? Tomaram o Voyage e esse carro aqui foi o que eles usaram lá no assalto, no assalto lá da Gelta, entendeu? Então eles fizeram isso aqui, o valor que tem aqui é um valor de 10 mil reais que foi pego com os elementos, entendeu? Além disso, eles também fizeram um siena, tomaram um siena. O siena foi, na segunda-feira do siena, eles tomaram ali na faculdade Nova Fátima. Nesse siena eles praticaram o assalto num restaurante, ali no restaurante de Lausa, ali na Norte de Fátima. Lá eles levaram uma televisão de LCD, levaram notebook, levaram vários telefones das pessoas que eles mandavam no restaurante. levaram força, levaram dinheiro, certo? E quando foi hoje, já estava em dirigente, juntamente com o pessoal reservado da Rony, o pessoal aqui do 10º 1º DP, conseguiram localizar esses quatro elementos. Certo, com eles foi apreendido a arma e aquela munição que eles estavam com ela, aquela munição era de que tipo de arma? É, ali é despingar da Calypso 32, além disso aí foi apreendido 10 mil reais, mais de 10 mil reais, vários celulares, foi apreendido dois revóficos da Calypso 38, certo? Só que o siena, o siena que eles levaram, que eles roubaram lá da faculdade, eles bateram na bebedeira, eles bateram o carro e esse carro hoje se encontra no depósito da trânsula. Depois de constatar que o carro era furtado? Isso, todos esses carros aqui, todos eles foram furtados, além disso eles trocaram a placa, botaram a placa fria, tá certo? E estavam rodando o carro e praticando o crime da Interesina. Ok. Então o procedimento agora, após aqui o 11º distrito, é ser conduzido até a Central de Flagrantes, E qual o procedimento que será tomado lá? É, eles são levados agora, são levados os quatro lá para a Central de Flagrantes, para ser feito um procedimento prático. Então vai ser levado esse aí que foi apreendido por eles, esse boiagem, e todo o material que se encontra aqui, que foi encontrado em poder desses quatro elementos. E as vítimas já compareceram aqui? E já, as vítimas já estão aparecendo aqui para fazer o reconhecimento. Qual foi o erro que vocês fizeram? Não foi só eu mesmo, ele não tem nada a ver não. Lá pra frente. Só você? Foi. O meu carro? Foi. Qual foi o carro? Um Siena e um Voyage. O que foi que você rompeu esses carros? Eu gosto de dar um Sardá, um Sardá, um Sardá. Aí o Sardá, cadê o Sardá? Tá no depósito do Detrá, porque foi batido. Batei lá onde? Batei nesse balão ali, que é até por um rumo de carro. Você bateu nesse carro com ele? Foi no final de semana, não é? Não, foi quinta, quarta-feira. Como é que você roube esses carros? Você tem uma chave mestra? Não. Como é que você faz isso? No ferro? No carro pode ter alarme, pode ter qualquer coisa, você destrava o alarme, não é isso? Não, não é que o ferro do carro, o cara chegando no carro. Ah, você tem que você levar na televisão? Você faz tomar de assalto, né? Você não rouba o carro não. Como é? A televisão, você tem que você levar lá pro restaurante ali, na Norte Fátima ali? Nós vendemos pra um cigão, que fica lá no troca-troca. Não aí pegou já? Pronto. Já foram pegar a televisão? Não. Mas quando você tá aqui, você não falou, né? Do outro na televisão, né? E o notebook, entendeu? Pra quem? Pra ele também. O cigão? Quanto. E o celular que tava com o pessoal das vítimas? Pra quem o celular? Não, só o que tá comigo, que tá apreendido aí. Foi no dia do assalto da... do restaurante. Não é teu nome, como é? Foi eu, tem nome. Paulo Henrique. Foi meu senhor. Tá de palavra, hein? Eu moro no sacia. Moro no sacia? Aí tu aponta em tudo quanto é área. É? Aterroriza mesmo. E a arma de quem é? Você também? E a arma de quem é? Emprestado. Emprestado, hein? História, hein? Aí você tem amigos que emprestaram pra você. Oi, sui. Aí, liga. Aí. Oi. E aí, três guardas, né? Já. Já foi apreendido? Já, já tá preso. Tá com quanto dia você roubou esse carro? Tá com dois dias. O último carro? Eu tô com um pouco de dia aqui, eu não tô morando aqui não. Você morava onde? Eu tava preso no Maranhão. Tava preso no Maranhão, foi solto e apontar em Teresina. Ah, eu fui morar em outra cidade, aí vim pra cá agora, hein? Tava conseguindo lá, no final. Trabalhar, por cima, né? Não tem emprego. E aí, mas você tá foragido, tá comendo a condicional? Não, tô foragido não, eu saí mesmo com... Parvorado. Saiu parvorado. Tá com quanto tempo que você saiu? Dois meses. Dois meses? Mas a liberdade não é boa. É, né? Mas por que você continua me treinando? Rapaz, tá bom, meu irmão. Tanta câmera, já. Tá cheio. E era aquilo seguinte, ó. Na segunda-feira, na segunda-feira eles tomaram um Costa Sedan, na Nova Fap ali. Rapaz, não tomou Costa Sedan, né? Foi um Seda. E não foi na Nova Fap. E não foi na Nova Fap. Deu levar o notebook, levar o celular, levar o dinheiro pras pessoas que estavam lá. Você não conseguiu levar o dinheiro lá do restaurante porque o dono já tinha saído pra guardar o dinheiro, entendeu? Depois eles andavam no lugar roubado, andavam sendo roubado. Fizeram um assalto no centro ali, no... Um assalto no centro. Eles fizeram um assalto lá, fizeram um caso, levaram mais de mil reais lá, levaram uma loja. Aqui é o seguinte, a polícia trabalhando, né? Aqui trabalha em conjunto com a polícia civil. E o pessoal do reservado, o pessoal aqui do 10º 1º, fizeram investigações e localizaram esses alimentos que estavam fazendo com a salda inteira.